Olá pessoal, aqui é a professora Marisa e vamos fazer mais exercícios de ponto e reta. A distância entre o ponto P é zero e K e a reta R de equação 4X mais 3Y menos 2 é igual a zero, é igual a duas unidades, determine o valor de K, determine o valor de K, então vamos lá, resolução ou solução, hoje eu estou mais prática, solução, então vai ser a distância, a distância, vai, módulo AXP mais BYP mais C, fecha o módulo, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, distância, o A, quem é o A? Vamos localizar aqui, esse 4 aqui, essa equação é 4X mais 3Y menos 2 é igual a zero, esse 4 aqui do X é o A, o 3 do Y é o B e o menos 2 é o C, então vamos lá, só substituindo agora, 4, aí eles vão pôr o ponto P aqui, né, e o ponto P, deixa eu pôr aqui, é zero e K. O zero é X e o K é Y, agora é só substituir, então vai ficar 4, quem que é o X? Vale zero, então 4 vezes zero, mais 3 vezes K, que é o Y, mais o C, que vale menos 2, fecha o módulo, então vamos lá, raiz quadrada de A ao quadrado, é o 4, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 4, então a distância, é 2, né, vamos pôr já alguma vez, que é 2, 4 vezes zero é zero, 3 vezes K vai ser 3K menos 2, e aqui, raiz quadrada de 4, 4 vezes 4, 16, 3 vezes 3, 9, 2 é igual a 3K menos 2, 2, raiz quadrada, dentro da raiz quadrada, tem 16 mais 9, que vai dar 25, vou trazer para cá, 2 vai ser igual, vou tirar do módulo, então vai ter 3K menos 2 sobre, raiz quadrada de 25 é 5, multiplica aqui, então 3K menos 2, que é igual a 10, logo 3K é igual a 10, menos, mais 2, 3K mais 2, vai dar 12, eu tenho 3K igual a 12, eu quero o valor de 1K, então K é igual a 12, dividido por 3, logo K vai ser igual a 4, bom, mas acontece que nós estamos resolvendo uma equação modular, né, equação modular, está em módulo, então eu fiz com mais 2, o que eu vou fazer agora? Com menos 2, menos 2, é igual a 3K menos 2, é igual a 3K menos 2, sobre 5, multiplica, 3K menos 2, menos com mais vai dar menos, 5 vezes 2 vai dar 10, então 3K vai ser igual a menos 10, aqui é menos 2, vem para cá mais 2, logo, 3K vai ser igual, conserva o sinal do maior e subtraia o maior em valor absoluto, 10 tira 2, fica 8, logo K, eu tenho 3K igual a menos 8, eu quero o valor de 1K, 10 tira 2K menos 8, então resposta, determine o valor de 1K, resposta, os valores, valores de 1K, 3K são 4 e menos 8 terços, ok? E aqui, a distância da origem, a reta da equação 3X menos 4Y menos 10, e aí tem, é um teste, A, raiz quadrada de 2, B, raiz quadrada de 3, meios, olha, fala aqui da origem, quando fala da origem, quando passa pela origem, a distância que passa pela origem, quando está aqui, isso é origem, a origem é 0, 0, então eu vou pôr o P aqui valendo 0, 0, esse é X e esse é Y, eu poderia ter posto o P aqui, poderia, ou o P, o O aqui, dá na mesma, e aqui eu tenho o A, o menos 4 é o B e o menos 10 é o C, aplicação direta da fórmula, então vamos lá, a distância, a distância de P ou R, dá na mesma, é igual ao módulo de AXP mais BYP mais C, fecha o módulo, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, então a distância, deu a distância? Não, é o que eu quero achar, é a distância de P a R, o OR, que passa pela origem, o A vale 3, 3 e o X vale 0, 0 da origem, mais menos 4, o Y também passa pela origem, vale 0, mais o C, que é menos 10, fecha o módulo, raiz quadrada de A ao quadrado, é 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, distância de P a R é igual, 3 é 0, 0, menos 4 vezes 0, 0, menos 10, sobre raiz, 3 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, vai dar 9, menos 4 elevado ao quadrado, menos com menos, vai dar mais, 4 vezes 4, 16, Então, a distância de P a R vai ser igual, aqui, só restou o menos 10, e aqui, 16 mais 9 vai dar raiz quadrada de 25, 25, então, a distância de P a R é igual a módulo de menos 10, raiz quadrada de 25, é 5. Bom, terminando aqui, saindo do módulo, o módulo é o valor absurdo do número 10, dividido por 5, que vai ser a distância de P a R, ou a O R, vai ser igual, 10 dividido por 5, 2. Tem 2, tem 2 aqui? Tem, é o E, alternativa, E, então, esse teste aqui é correto, Ok, pessoal?